Coragem Coragem A história nunca se esquece daqueles que tem coragem de lutar pelo seu país e por sua gente Mulheres e homens que travaram batalhas para defender o que acreditavam Mulheres e homens combateram o regime autoritário e foram às ruas pelo direito de um povo eleger seus governantes Mulheres e homens que ajudaram um operário chegar a presidência da república derrotando um governo que não era bom para todos os brasileiros Mulheres e homens que até hoje não se despedam e nem escondem quando seu país e seu povo precisam deles Continuam lutando com a cara e coragem para defender nossos direitos contra qualquer um que coloque em risco tudo o que a gente conquistou O que está em risco agora é a democracia que tanto lutamos para conquistar Alguns aventureiros não se conformam de ter perdido três eleições seguidas e querem tomar o poder a qualquer custo Não vamos deixar isso acontecer A presidenta Dilma foi eleita com o voto do povo Seu mandato é legítimo e a democracia deve ser respeitada Eles governaram o Brasil por oito anos venderam nosso patrimônio trouxeram desemprego deixaram a economia quebrada No Brasil de FHC brasileiro passava fome mas ninguém ameaçou tirá-lo da presidência Ele governou até o último dia do seu mandato mesmo trazendo enormes prejuízos para a nação Nos entregou um país falindo devendo ao FMI Nós fizemos esse país e seu povo crescerem e não permitiremos que use uma crise passageira como pretexto para um golpe O Brasil vai precisar de nossa coragem para enfrentar os poderosos e defender a democracia P, C, D, D O partido com a cara e a coragem do Brasil Infelizmente, não é todo governante que tem coragem de fazer da igualdade o seu projeto maior Existem aqueles que governam em benefício de poucos mas também existem aqueles que governam para todos No último ano do governo FHC o salário mínimo valia 200 reais Hoje ele é de 788 reais e tem um poder de compra maior O governo tucano foi gerado cerca de 5 milhões de empregos Lula e Dilma criaram mais de 20 milhões de novos empregos FHC não construiu uma única universidade durante seu governo Lula e Dilma construíram 18 universidades federais A queda da desigualdade no governo tucano foi somente 1,89% enquanto que no governo Lula foi de 9,22% Hoje a gente está vendo FHC criticando e atacando o governo Dilma Ele acha que a gente não se lembra de como o Brasil era quando ele governava Mas a história não esquece É indiscutível que existe uma crise e que o Brasil atravessa um momento difícil E tem gente querendo convencer o povo de que a crise nasceu aqui A crise não é brasileira, é mundial Começou lá fora e refletiu aqui dentro Países com economias consideradas sólidas estão quebrando E milhões de pessoas perdendo seus empregos É o capitalismo irresponsável mostrando ao mundo que é um sistema injusto Não existe desenvolvimento de verdade sem distribuição justa da renda E igualdade de oportunidades Prova disso é o Maranhão No meu estado as desigualdades são enormes Foram se agravando ano após ano Pelo descaso de seus antigos governantes Nós tivemos coragem de enfrentar o desafio de mudar essa realidade E em 10 meses de governo liderado pelo PCdoB Plantamos a semente e os maranhenses já começam a sentir sua vida melhorar Mais IDH Está trazendo só benefício para a gente O documento traz dignidade para o cidadão brasileiro Estou satisfaz Escola digna Eu tenho certeza que com essa escola eles vão se interessar mais Mais asfalto O assaltamento trouxe muitos benefícios para cá E não tem mais poeira, não tem mais lama e nem a buraquira Fizeram asfalto, calçada, sarjeta, fizeram tudo Eles vieram, prometeram e fizeram É disso que o Brasil precisa agora Gente com coragem de arregaçar as mangas Fazer o que precisa ser feito E ajudar o Brasil a atravessar a crise e avançar PCdoB O partido toma a cara e a coragem do Brasil Neste momento é preciso coragem para enfrentar movimentos golpistas Nas ruas e dentro do Congresso Nacional O PCdoB sempre esteve e está ao lado do trabalhador E do projeto vitorioso nas urnas que alguns teimam em não aceitar O Brasil é forte, generoso e muito maior Que a militância do ódio, da intolerância e do pessimismo É preciso superar as atuais dificuldades econômicas e políticas E defender o mandato constitucional de Dilma Rousseff Precisamos garantir uma agenda de crescimento e desenvolvimento econômico Que amplie a produção e o emprego, reduz os juros e aumente a taxação dos bancos e das ganas de fortunas Além de um combate rigoroso à corrupção Na política é preciso ter lado, não vai ter golpe Nos últimos 12 anos o Brasil mudou para melhor Pode comparar Tivemos conquistas que não podemos perder Conquistamos a esperança A casa própria, a faculdade, a comida no prato e o emprego Diminuímos a pobreza Estamos perto de acabar com a miséria Por isso não podemos voltar para trás Precisamos escolher o caminho certo Que nos leve para a frente Que nos faça avançar Avançar Escutando as pessoas e respeitando as pessoas Pela primeira vez o nosso país é governado por uma mulher Que tem enfrentado grandes desafios com garra e coragem Nossa história está cheia de mulheres guerreiras Maria Quitéria Anitta Garibaldi Olga Benari Pagu Nosso país precisa de mais mulheres na política Na gestão pública Nos governos No Senado Já votamos a PEC da Mulher Que nos garante uma cota mínima nas câmaras de vereadores Assembleias estaduais e câmara dos deputados Cada uma dessas mulheres e tantas outras São exemplos que nos inspiram a lutar por um país com mais igualdade e justiça social Nós trabalhadores lembramos muito bem como era o Brasil no tempo de FHC Empresas estatais sendo privatizadas Vendidas para o capital estrangeiro E a indústria nacional enfraquecendo a cada dia Ele dizia que não podia aumentar o salário mínimo para não ter mais desemprego Mas as empresas não paravam de demitir Com Lula e Dilma, os nossos direitos foram respeitados Tivemos muitas conquistas, como um aumento real do salário mínimo em mais de 72% Alguns governantes fazem a economia servir os interesses externos Mas tem aqueles que governam para fortalecer a economia do nosso país Com Lula e Dilma, o Brasil ficou mais rico Se avaliarmos o PIB, por exemplo, cresceu 45% Quem fortaleceu tanto a nossa economia tem capacidade para fazer ela voltar a crescer e o Brasil avançar O Partido Comunista do Brasil foi um dos que mais lutou a favor da democracia e pelos direitos do nosso povo Enfrentou o autoritarismo, combateu a ditadura e foi às ruas por eleições geradas Apoiou, desde o início, um operário para presidente da república Defende o governo Dilma contra aqueles que não aceitam a vontade do povo Ser comunista é não se intimidar Ter, ser, lutei! O partido com a cara e a coragem do Brasil As dificuldades que estamos enfrentando são passageiras. O Brasil é um país forte e está preparado para enfrentar essa crise. Nós acreditamos na capacidade do governo de superar as dificuldades e avançar. E é isso que estamos fazendo. Vamos vencer os desafios que aparecerem pelo caminho com coragem e determinação. E chegaremos juntos ao Brasil que queremos. Um país mais justo, competitivo, moderno. Um país que é e sempre será um exemplo de democracia, tolerância e inclusão social. Golpe é o artifício dos que não conseguem convencer pelas suas ideias. Eles sabem que o povo não esquece o que sofreu quando eles governaram. E se comparar números do que cada governo realizou, vão perder de novo. O PCdoB está sempre pronto para dialogar, respeitando o direito que todos têm de pensar diferente. Mas também está preparado se o confronto for em outro campo. Os homens e mulheres do Partido da Coragem, mais uma vez, vão enfrentar os poderosos para defender a democracia. E precisa de você, de todos lutando juntos. Se eles quiserem mostrar tamanho, seremos maiores. Se tentarem ganhar no grito, gritaremos mais alto. E se quiserem medir força, seremos mais fortes que eles. Levamos muito tempo para conquistar o que temos hoje. E não vamos permitir que os que nos prejudicaram no passado, também estraguem o nosso futuro. Um, dois, três, quatro, cinco, mil! E viva o Partido Comunista do Brasil!